Com troca falsa, com troca da terra, com troca falsa, com a senhora sagrada luz. A senhora não está aberta, barco a mim e o nosso ajudo. Com troca falsa, 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 com Parm de festa, em que venem o ombra de paz. Ombra de paz, ombra de paz, ombra de paz. Ombra de paz.